Olá, uma boa tarde a você que está sintonizado na TV Câmara de Batão, falamos ao vivo diretamente do plenário da Câmara Municipal de Batão, trazendo as principais notícias do dia. E hoje no nosso bate-papo das 15 horas, a nossa entrevistada é a Maria Eduarda Maggi, consultora de negócios. E o tema é como ajudar uma vítima de violência doméstica e formas de denúncias. Esse programa é muito importante, na sexta-feira nós estávamos já falando sobre o tema e hoje vamos falar com a Maria Eduarda sobre um tema muito importante e contamos com a sua participação, lembrando que estamos ao vivo pela TV Câmara e também em parceria com a TV Polo pelo Canal 11. E você pode estar enviando já então suas perguntas e as suas dúvidas através da nossa live no Facebook TV Câmara de Batão. Maria Eduarda Maggi, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Antes de a gente começar a falar sobre esse tema tão importante, né, que já estamos aí começando desde a sexta-feira, atualizando, trazendo informação, identificando e sabendo como ajudar, eu gostaria de perguntar quem é a Maria Eduarda Maggi, conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu tenho 24 anos, sou formada em Direito, sou pós-graduando em Direito Público, sou especialista em Planejamento de Negócios e Propriedade Intelectual. Atualmente tenho um escritório de consultoria de negócios voltada para pequenos e médios empreendedores. Olha só, você falou em 30 segundos e ela contou o risco de todos. Maria Eduarda Maggi, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua juventude, a escolha, como aconteceu a escolha na sua vida, das suas opções, porque é tão nova, né, já com um currículo tão extenso, tão importante, mas como é que aconteceu isso na sua vida? Então, na realidade, desde pequena eu sempre pensei em ajudar pessoas. E, infelizmente, eu sempre estive na cabeça de que o acesso à justiça, o acesso à informação, então, infelizmente, era só para quem tinha dinheiro. Então, eu resolvi fazer Direito, eu resolvi ajudar esses empreendedores a saberem essas informações. Então, exatamente por isso eu fiz Direito, exatamente por isso eu sou especializado em Planejamento de Negócios, para ajudar essas pessoas. E essas jovens, tem que ser assim mesmo? Tem que ser. Desde o nome da gente, por exemplo. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha criação, né? Então, assim, eu fui bandeirante desde muito pequena, então eu sempre estive engajada em muitas ações sociais, então eu acho que isso tem muito da minha criação também. É, a gente tem comentado muito isso, porque, na verdade, as profissões que vêm acontecendo na nossa vida, quando, às vezes, a gente não é que a gente escolhe a profissão, a profissão nos escolhe, mais ou menos isso. Exatamente. E a família, como é que é nesse momento, desse currículo todo, toda essa história? Eles ficam muito felizes. Os motivadores, os motivadores? Com certeza, me apoiam em tudo que eu penso, em tudo que eu sonho, né? Então, o meu sonho é um sonho deles também. E hoje, se eu estou aqui, é por conta da criação que eu tive, é por conta da família que eu tenho, é por conta da base que eles me dão. Então, só por isso eu estou aqui. Já manda um abraço, então, para eles. Um beijo, mãe, pai, família, muito obrigada. Nós estamos com uma presença especial também, você que quer apresentar, quem é essa pessoa que está hoje conosco aqui? Tem uma companhia aqui, né? A Jéssica Custódia, minha sócia. Que falou na sexta-feira para vocês. Hoje eu vou complementar um pouquinho do que ela falou. A Jéssica está presente aqui com a gente nos estudos, também falou que a gente, na sexta-feira, sobre um tema muito importante. E hoje a Maria Eduarda vai contar para você também, lembrando que você pode estar vendo as suas perguntas e as suas dúvidas através da nossa live no Facebook, TV Câmara, com o batom, já estamos ao vivo. Então, você pode estar vendo através do WhatsApp, pelo YouTube. Então, isso é uma das redes sociais. Maria Eduarda, vamos, antes de começar, tem um vídeo também importante, que nós vamos passar daqui a pouco, né? Mas eu gostaria que você falasse sobre como a gente identificar ou essas dicas para a gente ter noção do que está acontecendo dentro de casa. Às vezes, a mulher dentro de casa, ela não sabe identificar a gravidade, acho que talvez algumas coisas são simples, isso é normal e não é. Então, como a Jéssica já falou na sexta-feira, e hoje eu complemento, a maioria das mulheres, elas têm a noção de que a violência, ela só é violência física. E a violência, ela é patrimonial, ela é violência sexual, ela é violência moral. Então, toda vez que o seu companheiro te humilha, xinga, grita, quebra o seu celular, te inibide em algum lugar, te inibide falar com seus amigos, com seus parentes, você está sofrendo uma violência. Infelizmente, os pessoas não sabem isso, né? Eu gostaria que você começasse, então, a identificar algumas sugestões, algumas dicas para que a mulher que está dentro de casa ali saiba que está acontecendo alguma coisa. Está tendo um abuso ali do homem, uma ação machista. Então, todas as vezes que você vive um relacionamento abusivo, todas as vezes que o seu companheiro tentar te cercear, então, se ele não deixa você ir à padaria com determinada roupa, se ele quebra o seu celular e fala que você não quer que tenha um convívio com o seu círculo de amigos, você está vivendo um relacionamento abusivo, você provavelmente está vivendo uma violência doméstica, e provavelmente isso vai se agravar para a agressão física. Nós podemos dizer que hoje falta muito para a mulher ficar mais segura, para que ela entenda, de fato, que ela tem direitos e acreditamento? É que, na realidade, eu acho que o problema da mulher já é um problema histórico. Então, desde muito antes, a mulher sempre foi minimizada. Então, desde antigamente, a mulher entendia que ela não tinha direitos. Então, para nós termos os direitos hoje de votar e ser votada, o nosso direito de ir e vir, é uma luta muito histórica. Então, acho que a gente ainda carrega um pouquinho disso. E, claro, aliado ao machismo, de que os homens, às vezes, acabam colocando a mulher em uma situação de vitimismo, em uma situação de minimalismo, de falar que as mulheres não podem ou que não são alguma coisa. Hoje você tem, assim, uma pergunta fácil que eu vou mandar agora. Tem números ou porcentagem de qual é a mulher que está buscando mais os direitos, a classe de idade, ou, na verdade, todos hoje estão buscando... Olha, na realidade, se a gente fala em quem sofre violência doméstica, a gente está falando de um terço de todas as mulheres do mundo já sofreram ou ainda vão sofrer violência doméstica. Ou seja, uma a cada três mulheres, todos os dias, sofrem violência doméstica. Uma a cada três. Uma a cada três. E a Jéssica falava comigo na sexta-feira sobre essa questão da juventude, né? A questão das famílias, a gente acaba acompanhando ali com o pai, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura que vem passando do homem para o pai e a mãe juntos, e aí a filha acaba dizendo que isso atrapalha de fato. Isso atrapalha demais, porque se hoje eu vivo em uma casa, que eu vejo o meu pai batendo na minha mãe, e o meu pai batendo na mãe porque ele viu o meu avô batendo na minha avó, e isso dá também para esse processo histórico, né? E também eu acho que hoje em dia as coisas estão muito aceleradas. Então, os relacionamentos, eles estão muito mais precoces, os casamentos, eles são muito mais precoces. Então, isso é tudo, acaba influenciando também. E também seria a próxima pergunta, sobre essa juventude, né? Hoje começou muito cedo a formação de família, né? E muitas das vezes o controle do jovem marido, do jovem esposo, companheiro, já buscando esse machismo dele, que está na pele, que vem de família, atrapalha mesmo. E eu acho que a maioria dos relacionamentos novos, né? Os homens, eles têm esse conceito, né? De falar, a mulher minha não vai atrapalhar sozinha, a mulher minha não vai com shorts, a mulher minha não cumprimenta os meus amigos, né? Então, a gente vivencia muito isso. Ela só sai se for comigo, ela não pode sair com as amigas, mas o homem sempre pode sair, né? Para jogar futebol, para conversar com os amigos, para ir para o bar. Então, tem muito disso. Eu acho que isso se agrava também nos relacionamentos mais jovens. Quanto ao isolamento, esse isolamento que vem acontecendo devido à pandemia, nós temos aqui matéria que fala, segundo especialistas, a convivência intensa, a tensão do momento e o próprio isolamento social longe de parentes e amigos contribui para que o número de casos de violência doméstica aumentem ou pior. É isso mesmo? É exatamente isso, né? Porque quando você está há mais tempo com o seu agressor, a questão financeira influencia. Então, os filhos que não estão na escola, os filhos acabam aprontando alguma coisa que já deixa a mulher um pouco mais irritada, o homem fica mais irritado. Então, eu acho que tudo vai levando a isso. Por isso que as violências se intensificam durante a quarentena. Ainda mais que a mulher, às vezes, saía para trabalhar ou saía para fazer alguma coisa e com o isolamento social, ela está sendo obrigada a ficar em casa. Então, isso se intensifica cada vez mais, inclusive para ela buscar ajuda, né? Porque ela não consegue buscar essa ajuda. E ainda continua a matéria que a maioria das mulheres não denuncia o seu agressor ainda. Vivemos em uma sociedade muito matista e que culpa sempre a mulher pela agressão, pelo fim de uma relação e principalmente se envolve o filho. E que desestimula essa mulher a denunciar. O convívio intenso, nesse momento de muita ansiedade e tensão, tem piorado os casos. Uma pessoa que nunca abateu, por exemplo, pode ter escambado para violência física. Muitas mulheres têm dificuldade, inclusive, de reconhecer que estão em relação de violência. Por isso, é importante a informação e saber que há uma rede de serviços para essas mulheres. Amigos e familiares também precisam estar atentos. Uma agressão psicológica pode levar a uma física. Exatamente. É isso. Então, por isso que, na realidade, a gente acaba listando cinco dicas que a gente pode ajudar quem está vivendo num relacionamento abusivo e que pode gerar uma violência doméstica. Então, o primeiro que a gente sempre fala é ofereça ajuda e não julgue. As pessoas, elas têm muito costume de falar, não, mas qualquer coisa pode ir lá na minha casa, me liga que a gente resolve. E aí, quando a mulher conta o primeiro caso de agressão, ela fala, nossa, mas ele já te deu um soco há um mês atrás, você só está vindo reclamar agora, então a pessoa, sem perceber, ela já julga essa mulher que foi vítima de violência. Então, é sempre muito importante a gente oferecer ajuda, a gente manter esse contato. E esse contato, por exemplo, pode ser interfonando para a vizinha, colocando um bilhete embaixo da porta, às vezes combinar algum sinal, algum gesto, pendurar um pedacinho de pano na sacada, colocar um chinelo para fora, qualquer coisa que videncie, que mostre para aqueles vizinhos ou para alguém que aquela mulher possa estar sofrendo algum tipo de violência, não só a agressão. Nós tivemos uma campanha muito importante que falava, que fala, não falava, não, que fala sobre um X, né? Um X que as mulheres estão usando para identificar uma violência ou dizer que estou passando por isso. Eu gostaria que você fale sobre essa campanha, tão importante também que vem acontecendo no mundo todo, né? Eu não sei exatamente onde começou a funcionar, mas de fato vem tomando grandes proporções. E é positivo, toda a ideia para que possamos ajudar as mulheres é importante. Inclusive, eu e minha sócia, nós aderimos também a essa campanha, então nós postamos na nossa rede social uma foto com um X. E essa campanha, quando a vítima for até a farmácia, ela pode fazer um X na mão, seja com um batom, com qualquer coisa, que o farmacêutico, a atendente vai identificar que ela está sofrendo algum tipo de violência e vai ligar para a polícia. Isso é muito interessante, porque saiu em várias matérias, que várias primeiras damas também estão aderindo a essa campanha. Então, assim, essa representatividade é muito importante. Está conosco aqui o Alexandre Cardoso, mandando um grande abraço, mandou um coraçãozinho aqui, Alexandre, grande abraço. Erenita Maria Barbosa está nos assistindo. Erenita, que é vice-presidente do Conselho da Condição Feminina de Cubatão, esteve conosco também em entrevista. E também faz parte da Stroptimist, um projeto muito importante que temos aqui, não só em Cubatão, no Brasil e no mar fora, mas em Cubatão as mulheres são muito guerreiras. Erenita, grande abraço a você. Inclusive, elas têm um calendário muito legal, valorizando as mulheres, as jovens e também a melhor idade. Também é importante isso, né? A valorização da mulher, as amigas estarem juntas, como você falou, identificar, ajudar, não julgar. Então, assim, o grupo da Stroptimist tem um trabalho muito legal. Mas é positivo mesmo essa união entre as mulheres? A gente fala que quando são as mulheres todas juntas, dão trabalho. Com certeza, né? Eu costumo muito usar essa frase que juntas nós somos muito mais fortes, né? Então, eu sozinha, eu posso chegar a algum lugar, mas eu acompanhada, eu posso chegar muito mais longe, né? Então, às vezes, eu estou sofrendo algum tipo de violência, mas eu não tenho coragem de denunciar, não tenho coragem de já ter uma delegacia, mas eu tenho coragem de contar para uma amiga minha, eu tenho coragem de me abrir com algum familiar. Então, esse círculo, esse vínculo próximo que a mulher tem é muito importante, porque ela é a primeira abertura que a mulher vai ter. E esse vínculo é muito importante para encorajar as mulheres a realmente a denunciarem. A Eduarda aponta aqui para a gente que, por exemplo, nas periferias, ela fala que existe um grande julgamento e pressão também na mulher quanto ao poder paralelo. Sim, exatamente. Porque nas periferias é aquilo que a gente volta a falar. Tem muito aquela cultura de que a minha esposa não pode andar de shorts, a minha esposa não pode andar na padaria, a minha esposa não pode passar pela rua, que tem um monte de rapaz sentado. Então, tudo isso influencia, inclusive a questão cultural também. É. Infelizmente, dentro das comunidades, realmente é bem difícil. As leis que existem lá, né, para as mulheres, infelizmente, são muito castigadas. Isso dificulta até a denúncia, né? Então, na realidade, elas acabam sofrendo esse tipo de violência e não denunciam, né? A Josefa Costa fala sobre as roupas, né? Que muitas das vezes o homem impede disso aí. Aí ela fala que se me conheceu com um short curto, terá que entender que foi sempre assim. E não só roupa, né? Eles também têm muito isso de quebrar patrimônio. Então, deixa você ao ar, com quem você está conversando, no momento de raiva, quebra patrimônio, quebra celular. De repente, quebra, às vezes, o material de trabalho da mulher, que de repente faz uma unha, faz um cabelo, né? Então, no momento de raiva, eles costumam muito fazer isso. E a mulher, eu acho que por viver tanto naquela situação, ela entende que é normal. Mas é normal, ele estava bravo, então ele jogou meu celular na parede e depois ele me dá outro. É normal, ele jogou meu secador na parede, armou meio de trabalho, porque ele não queria que eu tivesse uma renda, né? Então, infelizmente, isso agrava muito nas preferências. É, esse controle excessivo, né? É muito complicado e a gente comentava também sobre o fato da mulher, homem, aquele tipo de homem que diz assim, olha, mulher minha não trabalha, ela não vai faltar nada para ela. E fala isso numa mesa, né? Com os familiares, tudo mentira, na verdade, dá o mínimo do mínimo isso. Quando dá, e na primeira oportunidade, joga na cara dela de que ela é sustentada pelo marido, de que ela não trabalha, que ela não tem uma profissão. E muitas vezes usa isso como meio de chantagem. Então, ela fala, você não trabalha, você não é ninguém, você vai separar de mim e vai viver do quê? Vai morrer de fome? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da minha profissão, né? Porque a gente encoraja não só mulheres, a gente não trabalha somente com mulheres, mas a gente encoraja muito essas mulheres a terem a sua própria renda, né? Então, a começar do zero, isso que é muito importante. Esse empoderamento e essa força da mulher é muito incrível, né? Eu tenho aqui percebido, na nossa cidade de Batão, por exemplo, que grande parte das mulheres hoje estão sustentando as suas famílias, né? E a mulher é guera sustentando o homem, sustentando as crianças. E ali tem uma que faz um bolo de pote, tem uma que faz umas costuras maravilhosas, uma pessoa que é da música. Então, assim, o empoderamento é importante. A mulher, ela é muito forte, ela não tem noção da força que ela tem, por conta do processo histórico dela ser tão diminuída. Então, às vezes, a mulher, ela tem a ideia de vender uma marmita para fora, só que de tanto ela escutar que ela não pode, que ela não é, que ela não vai, que ela não faz, ela acaba duvidando de sim. Então, isso acaba sendo empecilho para elas terem uma renda própria. E essa renda própria tem crescido a cada dia mais. Então, quando a gente fala de renda própria, a gente, né, eu costumo dividir em dois caminhos. Então, daquela mulher que ela não tem nenhuma renda, ela é completamente sustentada pelo marido, ela vive num relacionamento abusivo e ela quer sair desse relacionamento e precisa ter alguma renda. Então, a gente acaba indicando coisas simples, como, por exemplo, vender marmita, vender bolo de pote, revender coisas de catálogo, revender o seu artesanato, ou seja, um crochê, uma pintura. Isso são para as mulheres que não têm um ambiente físico, né, então, ela não tem uma loja, ela não tem nada. Hoje, a gente tem uma vantagem muito boa, que é a internet. Então, a gente pode divulgar em várias redes sociais, né, compartilhando prédios com os amigos. E a gente tem também o outro viés, a mulher que trabalha numa empresa. E a importância da empresa nesse momento. Então, vamos supor, eu sou registrada e eu quero sair do meu relacionamento abusivo. Então, só para isso, eu tenho que ter determinadas licenças, eu tenho que ter um horário flexibilizado, talvez eu tenha que mudar os meus filhos de escola. Então, é tão importante que as empresas percebam isso, né, que as mulheres que sofrem violência doméstica, elas precisam desse espaço, precisam flexibilizar os horários, precisam, talvez, mudar para uma outra filial longe da casa do agressor para a qual ela está tentando sair, né. O importante é que as empresas simplesmente não mandem embora, você está sofrendo violência doméstica, você vai ser um problema, eu vou desligar essa mulher. Não, a empresa tem um papel muito importante na vida dela. E quem pode dar esse primeiro passo dentro da empresa? Para que a empresa entenda, de fato, a importância, né, de dividir com a mulher nesse momento difícil, ou de estar do lado dela nesse momento difícil, o primeiro passo dentro da empresa? Eu acredito que seria algum profissional do RH, seria algum profissional acima, né, da mulher, algum gerente, ou até mesmo proprietário, né, porque tem empresas de médio porte que o proprietário tem ligação, né, com os funcionários. Mas é muito importante também essa representatividade que a gente fala das mulheres estarem na linha da frente. Então, geralmente, se a minha gerente, ela é uma mulher e eu conto essa história, ela vai se sensibilizar, ela vai entender o meu lado. E, de repente, quando eu conto para um homem, ele vai falar, ah, pelo amor de Deus, né, vai lá rapidinho e resolve isso, entendeu? Então, acho que é tão importante, acaba sendo um ciclo, né, é muito importante a gente ter uma mulher na linha de frente. Nós estamos com algumas participações, já peço para a produção preparar aquele vídeo, para a gente passar aqui, mas o Alexandre Cardoso fala como evitar esses pensamentos nos jovens. Alexandre Cardoso pergunta. Eu acho que hoje o jovem, ele tem acesso à informação muito fácil. Então, ele pode conseguir uma informação boa e ele pode conseguir uma informação ruim. Eu acho que hoje ainda bem que tem várias blogueiras, tem várias pessoas que têm uma repercussão muito grande se conscientizando sobre isso. Então, está até participando dessa live, está buscando informações, né, para a gente saber tudo isso. A Erenita Maria Barbosa, importante destacar a falta de políticas públicas voltadas ao atendimento da mulher e o centro de referência da mulher desativada. Fala aqui, em especial, em Cubatão. Erenita, olha aí. Então, a gente tem, na realidade, a Casa da Mulher Brasileira, que é no Estado de São Paulo, só que ela ainda é um número muito pequeno. Na realidade, ela é a sétima, né, no país. No Estado de São Paulo, a gente só tem uma e ela tem essa multidisciplinaridade. Então, ela tem psicólogo, ela tem assistente social, defensoria pública, ministério público, mas, assim, falta ainda, falta muita coisa, falta política social. Eu comentava isso, inclusive, com a Jéssica, na sexta-feira, sobre uma cidade, né, que acabou fazendo esse centro de referência da mulher e eles comunicaram, né, fizeram um grande evento para falar onde ficaria a experiência da mulher, né. E ali era uma casa de acolhimento, as mulheres que sofreram violência. Então, assim, na verdade, eles estavam em um local, deveria ser um local seguro, para que o homem não soubesse, não vá lá buscar ou vá tentar ameaçar, e a cidade vai lá e anuncia onde é. Incrivelmente demonstra que não tem preocupação. É aí que a gente entra na realidade, nos agentes despreparados. Então, se a gente pega, popularmente falando, a Lei Maria da Penha, ela fala que os agentes, eles precisam ser capacitados. Então, na delegacia, num setor de enfermagem, num hospital. Então, quando a gente faz isso, é porque as pessoas, elas não estão capacitadas. Então, quando a gente fala isso, não é que a lei é ruim, não é que as coisas são ruins. A aplicabilidade, a efetividade dela não é uma coisa boa. Nós vamos acompanhar um vídeo muito importante agora, que se chama Campanha Escancar a Violência Doméstica Durante a Quarentena. O vídeo foi promovido pelo Instituto Maria da Penha, para alertar sobre esse problema em meio à pandemia. Nós estamos hoje com Maria Eduarda Maggi, consultora de negócios. Nós vamos acompanhar juntos esse vídeo. É, o meu, realmente, eu não tinha mandado. Renatinho fazendo Renatice. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Ah lá, tá faltando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Aí. Nossa, Carlinha. Que isso? Esse make todo é só para a nossa reunião matinal? Não, é que eu estava cansada de fazer call de pijama, e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Tá ótimo. Entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho. Eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou para a gente aqui. Né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo está quebrando, e a gente não. A gente continua estável. Então, vamos manter assim. Tem um e-mail aqui. Carla, você foi copiada porque é do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Desculpa, peraí, só um minutinho. Só um minutinho, já volto. Tá bom, agora. Oi. Ah, tá. Ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você. Você pode ir lá embaixo, buscar. Para mim? É. Não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você está copiada aí. Tranca, tranca, amiga, tranca. Já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você está sozinha. Carla, Carla, você está sozinha. Tá, acabou. Acabou. Gente, o que está acontecendo? Peça lá embaixo. Polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Respira. Eu estou aqui com você, a gente está aqui com você. Acabou. 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 Amém. Está aí, nós acompanhamos o vídeo feito pelo Instituto Maria da Penha para alertar sobre esse problema em meio à pandemia. Uma reunião em videochamada de uma empresa aparentemente corriqueira é o cenário de uma campanha do Instituto Maria da Penha sobre violência doméstica durante a quarentena. Esse tipo de crime aumentou em até 50% em alguns estados brasileiros no período da pandemia do novo coronavírus, sendo que a maioria dos casos aconteceu dentro de casa. No vídeo, um encontro matinal da equipe é interrompido após uma das funcionárias, a personagem Carla, aparecer muito maquiada às 10 horas da manhã e relatar para a colega de trabalho, Mariana, que foi agredida fisicamente pelo companheiro. Ao saber da situação, ela chama a polícia para salvar a amiga. Depois de 10 minutos, Carla atende o telefone e avisa o agressor que chegou uma encomenda para ele. Quando ele sai de casa, Mariana grita, tranca, tranca, amiga, já tranca, não perde tempo, tranca tudo, a polícia chegou. Imediatamente, a vítima levanta, fecha a porta e volta ao vídeo da ligação chorando. Forte. Um vídeo muito impactante, né? Maria Eduarda, a gente tem alguns apontamentos sobre este vídeo aqui. Eu até separei, por exemplo, a maquiagem. Ela colocou uma maquiagem ali para esconder as agressões e muitas das vezes isso acontece mesmo, né? Muito. A jovem pode ir para a escola com maquiagem para a faculdade, para o trabalho, para não dizer o que está acontecendo. Aparecer no círculo de amigos, né? Então, como ela estava numa chamada de vídeo, a maioria das pessoas estava fazendo chamada de vídeo sem maquiagem. Então, a amiga teve essa sensibilidade de perceber que ela estava muito maquiada e oferecer esse tipo de ajuda, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter esse meio de amigos ligados, né, nisso. Sabendo também da orientação correta. E tem um apontamento, alguém que aponta e ajuda e identifica este momento, né? É claro que uma coisa muito importante foi a coragem, né? Da mulher que seria, no caso, a Carla, mas a amiga Mariana que identificou, que encorajou. Muito. Falta isso, às vezes? Falta muito, que é uma das dicas que a gente fala. A gente não pode se calar diante de uma agressão. Não importa se ela é minha prima, se ela é minha tia, se ela é minha vizinha, se ela é uma mulher que está do outro lado da rua e eu não a conheço. A gente não pode se calar diante de uma agressão. A mulher precisa ajudar a mulher. E não estou falando que só a mulher pode não ser uma agressão. Mas é tão importante esse apoio feminino, né? Por isso que a mulher tem que ajudar a mulher. A gente nunca pode se calar diante de uma agressão. Nunca. Aquela famosa frase, né, de briga de marido e mulher no se mete e mulher. Isso é ridículo, é vergonhoso. E nós acompanhamos em várias matérias de mulheres que acabaram falecendo ou ficaram, foram queimadas, sofreram agressões graves mesmo com seus familiares. Porque os vizinhos ouviram e a famosa frase que eu não vou me meter é briga de marido e mulher. E é o que a gente fala, em briga de marido e mulher se mete a colher sim. Em briga de marido e mulher a gente denuncia, a gente bate na porta, a gente chama vizinho. A única coisa que a gente não pode fazer diante de uma situação de violência é se calar. De resto a gente pode fazer tudo. O Carlos Olegário Júnior, parabéns pelos excelentes conhecimentos. Matérias como essas devem ser rotineiras. Esse é o nosso papel da TV Câmara de Cumbatão. Estamos trazendo uma agenda. Inclusive, eu acho que os últimos dias foram com as mulheres, participação das mulheres. Olha que legal, né? Inclusive, vamos ter uma novidade em breve, né? É. Que teremos aí sempre a presença das nossas amigas Jéssica e Maria Eduarda sobre esse tema da mulher aqui na TV Câmara. Em breve vocês vão conhecer um pouquinho de perto sobre vários temas, né? Que a gente acaba em uma hora contando, tentando falar algumas coisas, mas sempre falta alguma coisinha, né? Sempre tem espaço para alguma coisa, né? Sempre que tem. Então, vamos estar juntos aí com essa parceria. A Manu Maggi, eu acho que você deve conhecer, né? Não sei, suspeita, que como a família da vítima pode dar o apoio necessário. Grande abraço para a Manu. Então, o primeiro passo é não julgar. E é aquilo que a gente fala, e não só a família, não só os amigos. A gente não pode julgar uma mulher em situação de violência, porque a gente não sabe qual é a história dela. A gente não sabe o que ela passou. Então, depois que a gente identifica que ela está sofrendo essa violência, a gente oferece essa ajuda. E essa ajuda não é aquela ajuda de qualquer coisa me liga. Não, pega aqui meu telefone. Não, é diariamente bater na porta, mandar mensagem, é perguntar. É informar para ela os meios de denúncia, informar quais são os direitos dela, o que ela pode ou não fazer. É encorajar a mulher e mostrar para ela que tem meios. Mostrar que tem meios dela conseguir uma renda própria, mostrar para ela que tem meios de denunciar. Eu acho importante, quando você falou também, não só para a mulher, porque o homem também pode ajudar, né? O homem pode, deve ajudar, identificar, né? O caso é da mulher, mas o homem tem que se colocar no lugar de uma pessoa que está sofrendo, né? Com certeza. Às vezes a gente fala muito isso aqui, a mulher tem que ajudar a mulher, o homem também pode ajudar. É claro que a gente fala, às vezes, porque o homem não tem, né? Não sabe falar direito ali e tudo mais, né? O homem, ele não só pode, o homem deve ajudar outras mulheres, né? Qualquer pessoa deve ajudar qualquer outra pessoa que esteja sofrendo algum tipo de violência, principalmente uma mulher. E essa conversa que a gente está tendo aqui, que a gente teve na sexta-feira com a Jéssica também, isso deveria ser passado nas escolas, né? Ser retransmitido isso para nossos jovens, para nossas meninas e os nossos meninos também, né? O homem, o jovem desde pequeno, né? Desde criança, tem que entender o valor da mulher, tem que entender o empoderamento da mulher. Ele tem que ouvir isso e saber também identificar, até identificar quando a mãe está sofrendo uma agressão. Além da questão da representatividade, é o que a gente fala. Se a gente tem esse tipo de conscientização nas escolas, nós vamos ter menos relacionamentos, porque a menina, desde nova, vai entender que não está tudo bem meu marido jogar meu celular na parede, não está tudo bem ele limitar o tamanho do short que eu quero usar, não está tudo bem ele não deixar eu ir para uma festa, ele não deixar eu ir para a casa da minha mãe, ele não deixar eu andar com algum círculo de amigos. Então, às vezes, elas acabam sofrendo isso por falta da informação. Então, quanto mais novas mulheres tiverem acesso a essa informação, menor vai ser o ciclo da violência. A Manu Maggi, orgulho imenso, um grande abraço. É, a família é muito importante, está vendo? É, fã clube, fã clube. A Elora Nunes, gostaria de esclarecer a entrevistada de Cubatão, possui um centro de referência da mulher que fica ali no Jardim Casqueiro, em que embora o trabalho da Casa da Mulher Brasileira, que fica na capital seja incrível, não contempla a realidade da mulher cubatense. O ideal mesmo seria se o município oferecesse atendimento específico para a mulher vitimizada. Por favor, divulguem os telefones de denúncia. Elora Nunes. Então, eu acho que um ponto muito importante para comentar é que não é só em Cubatão, né? Infelizmente, existe um déficit muito grande dessas casas, dessas ajudas, desse apoio para a mulher vítima de violência doméstica, né? Então, isso não é uma peculiaridade só de Cubatão. Então, e os canais de denúncia, a gente sempre fala do 180, do 190. Mas tem também alguns que as pessoas desconhecem. Então, quando a mulher está muito em casa por conta dessa quarentena, tem o aplicativo Direitos Humanos BR. Então, dentro desse aplicativo, e lá tem a opção de você fazer essa denúncia. A Paula Soares pergunta aqui, por que tantos casos de mulheres que foram agredidas ou até mortas, mesmo amparadas pela Lei Maria da Penha? Então, na realidade, se a gente para para analisar a Lei Maria da Penha em si, ela é uma lei ótima. Ela é uma lei que abrange tudo o que seria necessário para proteger a mulher. Eu acho que o grande problema dessa lei é a aplicação, é a efetivação dessa lei. Por quê? Porque a gente depende de pessoas, a gente depende de segurança pública, a gente depende de várias outras coisas para que essa lei se efetive. Então, acho que é por isso, né? Porque a lei não consegue ser 100% da maneira que ela foi criada. Nós podemos ajustar, ajudar essa lei, existe alguma forma de aprimorar? O que está faltando? Porque, de fato, o que ela aponta aqui, porque a gente vê na televisão, né? A mulher tinha a medida protetiva, mas mesmo assim o homem foi lá e acabou agredindo e tudo mais, e perdemos uma vida. Então, um aplicativo também muito interessante é que é para a mulher que ela já tem essa medida protetiva concedida, existe um aplicativo chamado SOS Mulher. Então, você faz um pré-cadastro e você deixa esse aplicativo no seu celular. Então, se o seu companheiro está descumprindo alguma medida protetiva, tem um botão que você clica e é acionado a polícia. Mas esse aplicativo só é válido para as mulheres que já têm a medida protetiva. E é um aplicativo que ele não é divulgado, que as mulheres não têm conhecimento. Qual o nome do aplicativo? APP SOS Mulher. Mas ele só vale para as mulheres que já têm a medida protetiva. Sim. E as mulheres podem também fazer a denúncia no aplicativo Direitos Humanos BR, também dá para fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Nessa época de pandemia, tem alguns estados, o estado de São Paulo é um deles, que permite o boletim de ocorrência online também. E terceiros também podem fazer essa denúncia. Esse apontamento que você falou sobre aplicativos, eu venho à mente sobre os aplicativos que as pessoas pegam ali, como Uber, entre outros, eu não iria falar, não acabei fazendo propaganda de graça aqui, né? Mas existe até um aplicativo em São Paulo, se não me engano, só de mulheres. Existe. E criaram ali com motoristas mulheres e tudo mais, porque é uma preocupação também. Não queremos, é claro, dizer aqui, né, que o problema seja do aplicativo, mas existem casos e casos. Então, essa preocupação também. Eu gostaria que você desse essa dica para quem está nos assistindo. Eu estou dentro ali de um carro. Eu vi uma vez uma jovem falando que ela ficava ligando sempre para alguém ali, mas era disfarçado. Mas ela falava assim, olha, eu estou chegando, viu? Eu estou passando aqui em frente ao supermercado e tal. Tem essas dicas mesmo? Olha, eu como mulher, eu não posso falar, nossa, eu nunca fiz isso, eu não tenho esse medo. Porque eu sou mulher, eu pego vários aplicativos e eu tenho esse medo. Então, eu já coloquei celular para despertar de tempo em tempo para fingir que estavam me ligando. Eu já, quando eu pego aplicativo de madrugada, eu mando para várias amigas a localização. Eu sempre sento no banco atrás do motorista, eu nunca sento na lateral. Então, assim, são cuidados que, principalmente, as mulheres precisam ter. E essas dicas são importantes. Então, se você passasse novamente aí para quem está nos assistindo hoje, tiveram essa preocupação? Todas as vezes eu sempre coloco o meu celular para despertar. Então, de 15 em 15, dependendo se a viagem for longa, de 5 em 5 minutos. Então, eu fingo que estou falando no telefone. Para simular que foi um... Não, eu já estou chegando aí. Não, pode me esperar na porta. Então, eu sempre dou a entender que tem alguém me esperando no destino que eu estou chegando. Eu nunca sento no banco na lateral, né? Eu sempre sento atrás do motorista, que já dificulta alguma coisa que ele tenha. Então, são medidas que, infelizmente, a gente precisa tomar. Tem aquela questão de identificação do carro, né? Mas eu não vou falar isso também, né? Porque nem todo mundo conhece carros, né? Estou no Celta Preto, por exemplo. É, eu não posso falar porque eu não conheço muito. Por isso, eu uso essas outras dicas. Como, né? Mas quem souber... Mas a mulher que souber, com certeza, tudo ajuda bem, vale, né? Ajuda, né? Alexandre Cardoso, como jovem, como conscientizar nossos pais e avós, que são extremamente tradicionais, da real situação que as mulheres passam durante o dia e durante a noite e durante toda a sua eternidade? Isso é um problema muito sério, porque a gente volta àquele assunto que nós estávamos falando do processo histórico. Então, provavelmente, a minha bisavó cresceu e teve um companheiro machista. Então, ela entende que o machismo é normal, que a violência é normal, que o homem tem que botar ordem, né? Como falam, dentro de casa. Então, isso é uma desconstrução, né? E a desconstrução, na realidade, ela é a passo de formiguinha, né? A jovem, hoje, de toda a nossa... não só cidade de Cubatão, né? A gente tem vários projetos muito importantes aqui com jovens, né? Mas você acredita que a jovem precisa, de fato, ser essa pessoa importante dentro da sua família? Aquela menina ali que tem... Porque, às vezes, ela está com todo aquele gás, toda aquela força, toda aquela energia e ela pode ajudar. Ela deve ajudar. Ela é a ferramenta, talvez, a principal ali dessa cena toda? Ela é uma ferramenta essencial, porque se eu tenho uma família que já são de pessoas mais velhas e eu tenho, por exemplo, essa conscientização na escola, se eu, por exemplo, estou assistindo uma live, estou recebendo todas essas informações, são informações que eu posso, durante o meu dia a dia, comentar. Então, seja no almoço, seja quando passa alguma reportagem na televisão. E é o que a gente fala, a desconstrução, ela acontece de pouquinho em pouquinho. Então, de pouquinho em pouquinho, aquela jovem que tem acesso a essa informação pode ir repassando para os familiares para eles irem aprendendo isso, né? Infelizmente, a gente não consegue isso do dia para a noite, né? Uma avó que tem esse pensamento, não vai ser do dia para a noite que ela vai falar, não, ok, isso acontece, né? A gente tem que ir mostrando aos poucos. Você também acredita que a mulher precisa conquistar mais espaços, lutar por mais espaços? Eu acredito. Sem lei que fique obrigando, mas que ela, de fato, entenda. Eu posso. Não é porque a lei está me obrigando a participar 3% de tal. Não, eu vou participar porque a gente tem que fazer a diferença. Isso é o que a gente fala da coragem, é daquele amor próprio, da gente falar, eu posso chegar onde eu quiser. Inclusive, essa semana saiu uma matéria muito interessante, né? De uma marca de um carro que teve pela primeira vez na América Latina uma mulher ocupando o cargo máximo. Pela primeira vez. É o primeiro cargo na América Latina, é a mulher que ocupa. Então, assim, são nessas mulheres que a gente precisa se espelhar. A gente tem que entender que a gente pode chegar aonde a gente quiser. É, e nós temos... Eu falei com a Jéssica na sexta-feira, você está sempre aqui, senão eu estou sempre comentando a Jéssica aqui, você está aqui ao nosso lado, foi muito boa a nossa entrevista. Nós falávamos mesmo sobre a questão da mulher na política, sobre a mulher em chefias, né? E a gente tem, por exemplo, a Michelle Obama, tem aquela apresentadora também muito famosa, que eu não me recordo agora o nome também, que é muito, muito fera também. E a gente comentava aqui, eu e a Jéssica, de que a mulher quando faz, né? Quando toma a frente, modéstia à parte, né? É que modéstia à parte, as mulheres são muito boas no que elas fazem, né? Então, quando a mulher, ela pode não dominar aquele assunto, mas ela vai pesquisar e ela vai se dedicar ao máximo para conseguir fazer aquilo. Então, as mulheres, elas precisam entender que elas podem estar num cargo acima da empresa, e dizer que elas podem estar exatamente onde elas quiserem estar. Você acha que existe, talvez, ali um preconceito entre a mulher mesmo, de também escolher a mulher? Ou não? Talvez seja algo de que elas não entendem a força de ter uma representante. Eu acho que existe, sim, aquilo da mulher, ah, mas ela é mulher, então se ela estiver comigo, talvez ela possa querer pegar o meu lugar. E é o que, aquela frase que eu usei, eu volto a usar. Eu sozinha, eu posso chegar mais longe, mas se eu tiver alguém do meu lado, eu posso chegar muito mais longe. E principalmente se for uma mulher que me entende. A gente precisa entender que as mulheres, elas não são nossas rivais. Uma mulher do meu lado, eu não estou competindo com ela, ela não é minha rival, ela é minha aliada. É, porque, eu comento aqui, às vezes, porque, mesmo que o homem esteja aqui representando, por exemplo, vamos falar aqui da política representando as mulheres, o que ele receba ali, né, é um grupo de mulheres para falar sobre uma pauta, sobre uma ideia. A mulher, ela sente, ela está todos os dias, né, ela é mulher todos os dias, ela está sentindo todos os dias esse preconceito, essa perseguição no seu trabalho, no ponto de ônibus, uma gracinha que ela escuta, ela sente na pele. Não dá para você dizer também que, é lógico, não estou querendo dizer também que o homem não vai lutar. É lógico que ele pode lutar por todas as causas e por todas as pautas. Mas a pessoa que sente na pele, ela sabe como lidar e como fazer. É que eu acho que a mulher, ela já sofreu tanto que ela acaba tendo medo. Então, quando eu pego, por exemplo, um motorista de aplicativo homem, quando eu pego qualquer outra coisa assim, eu já fico com um receio. Mas não é por conta daquele homem específico, é por conta de todo um processo histórico que existiu. Sim, nós temos algumas participações aqui. A Paula Ravanelli, infelizmente, o equipamento público está desviado de função. Imagino que ela esteja falando sobre o centro de referência da mulher. Na verdade, as mulheres estão se questionando. Isso aqui é positivo também, né? Quando as mulheres questionam. Então, a procuradora Paula Ravanelli está falando sobre isso. O equipamento, na verdade, é equipamento que representa as mulheres, que está precisando, de fato, funcionar de verdade. É a opinião dela. Então, mais uma vez, é isso também, né? Quem está à frente, a mulher que seja à frente, não faça parte de um sistema também, né? Que impeça ou que diga, não, você só pode ir até a Folha 3. Ela tem que ir até onde pode e deve ir. Não só mulher, né? Acho que todos os agentes, eles precisam estar capacitados para isso, né? E temos aqui... O pessoal está chegando aqui. São várias mensagens aqui, gente, no celular. E a gente vai tentar responder, vai falar sobre um caso. Já vem outra mensagem. A Isabela Gomes, Duda querida, um beijo, parabéns pelos esclarecimentos. Mandando um grande abraço para você também. A galera do fã clube, né? É. Participando aqui. Muitas jovens participando aqui. A galera está gostando muito. O pessoal do campo também está nos assistindo aqui. E a Dayana pergunta sobre como eu posso fazer para ajudar mais e mais garotas. Existe algum projeto? Então, na realidade, eu acho que a gente pode ajudar independente de projeto, né? Então, a gente sempre pode conscientizar nos meios de denúncia. A gente sempre pode estar falando sobre isso, porque muitas mulheres, infelizmente, não sabem que a violência doméstica, ela não é só violência física, ela é amoral, ela é sexual, ela é patrimonial. Então, eu acho que a maior ajuda que a gente pode dar a essas mulheres é a divulgação de informação. É saber aonde denunciar, o porquê ela denunciar e o que ela pode fazer se denunciar. Então, na verdade, é importante ser disso, porque não precisamos montar uma associação. É lógico que... É claro que é ótimo, é muito importante. É importante até porque legalmente, às vezes, você pode montar uma ONG, as meninas podem juntos transformar a realidade da sua comunidade, do seu bairro. Claro. Mas começa dentro de você, né? Essa mudança. É claro que se eu montar uma ONG, se eu tiver um projeto, isso é incrível, né? E eu sou super a favor de cada vez mais, mas mulheres sabem disso. Mas eu não preciso ter um projeto para ajudar aquela amiga, eu não preciso ter um projeto para divulgar informações nas minhas redes sociais. Os pais são muito controladores, você acha, quanto as meninas, e isso também impede às vezes elas de sonharem muito? Eu acho que sim e que não. Eu acho que alguns pais apoiam, sim, os sonhos das filhas e isso acaba ajudando muito, mas tem muitos pais também que podam, né? Então, que a mulher fala, eu quero ser a gerente daquela empresa. E aí o pai vira, amor de Deus, não é gerente daquela empresa, tu acha que tu vai chegar lá? Não. Então, eu acho que tem muitos pais que encorajam muito as mulheres, mas também tem muitos que desestimulam. E às vezes não é nem por mal, é por conta de todo esse processo histórico, é de toda a vivência que ele tem de saber que é muito mais difícil uma mulher chegar lá. E é importante você falar isso porque, de fato, existe uma diferença salarial, né? Por mais que digam que não existe e que o espaço mínimo ali para a mulher também nos ambientes de trabalho acontecem. Como a gente pode ajudar? Como a mulher pode conquistar esse espaço? Novamente falando sobre empoderamento, sobre a força, sobre lutar, é isso? Infelizmente, hoje não basta só para como ela é boa. Hoje a município tem que mostrar que ela é boa e um pouco mais. Então, ela tem que mostrar que ela é duas vezes. Para um homem, às vezes é mais fácil. Então, chegar num cargo diferente, então ele mostra um serviço, ele mostra uma determinada ideia e ele consegue aquilo. A mulher, então, a mulher, de repente, tem que pensar em uma, duas, três, dez, a primeira ideia, vão achar que é mais ou menos. A segunda vão achar que está ok, a terceira vão achar que é boa. Então, para a mulher é muito mais difícil, mas a dica que eu dou é persistência. Porque, mais uma vez eu falo, a gente pode chegar onde a gente quiser. A Silvana Silva fala que agora, durante a pandemia, as mulheres dobraram a situação dentro de casa. Para quem já trabalhava, fazia o mínimo agora e está fazendo o máximo do máximo com seus filhos, com a família toda dentro de casa, ensinando seus filhos. Realmente, Silvana, hoje, mais uma vez, ficou a conta para a mulher. E é exatamente isso. Então, o homem, ele teve a carga horária reduzida, a mulher teve a carga horária reduzida. Mas foi aquilo que a Jéssica também comentou na sexta-feira. Por que que para a mulher, ela teve a carga horária reduzida, mas ela ainda tem que chegar em casa, cozinhar, lavar roupa, ajudar o filho na lição, ajudar o filho com a videoaula, que às vezes trava, ajudar ele nos trabalhos, né? Então, as pessoas falam, ai, o homem, ele tem que ajudar. O homem, ele não precisa ajudar, o homem precisa dividir as funções. Por que que o homem vai ajudar a lavar louça se é ele que também suja o prazo? Ele não vai ajudar. Ele tem que fazer. Olha, hoje eu lavei a minha roupa. Não, muito, você está lavando a sua roupa também. Olha aí, Paulo, está vendo? É impressionante, você foi muito feliz, porque parece que assim, ah, o homem está falando, olha que incrível, cheguei lá e estava lavando a louça. Hoje eu cuidei do meu filho a madrugada inteira para minha esposa dormir, que ótimo, né? Uma grande banquista. Uma madrugada eu cuido, uma madrugada você cuida, né? Está tudo bem, porque o filho é dos dois, né? A roupa é dos dois, a louça é dos dois, né? Essa parceria também é positiva. E foi o que a Jéssica falou, né? E isso engrandece o casal, né? Então você passa mais tempo junto, você conversa de determinados assuntos, que às vezes, pela correria do dia a dia, vocês não têm tempo de comentar uma notícia, de comentar o que acontece na família, de comentar as coisas, né? De conversar, de ter aquela vida de casal mesmo, que por conta da correria acaba ficando prejudicada. É isso, acaba, né? Florindo, relacionamento. Todo mundo fica feliz, né? Fica bom, viu, Paulo? Está vendo como é bom? O Alexandre Cardoso participou novamente, está bem animado. Está vendo, né? O Alexandre Cardoso que pergunta, viu, Alexandre? Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Ele fala, infelizmente, meus amigos da minha idade tratam suas namoradas como se fosse um objeto, um troféu. Como devo agir perante a isso, Alexandre Cardoso? Realmente, né? É uma pergunta muito necessária. Se jovens não trabalham, que sou. E é uma pergunta muito necessária isso, porque se um jovem vê aquilo, muitos jovens acham que têm vergonha, né? De falar, poxa, não trata ela desse jeito, deixa ela fazer isso, né? E aí os jovens têm muito isso, deixa ela ir, deixa ela fazer, né? O homem não tem que deixar ela fazer, né? Eles têm muito esse sentimento de posse, mas eu acho que começa na coragem do amigo que está na mesma idade, que está naquele círculo de amigos, ir contra a massa. E falar, espera aí, não, senão não está certo, né? Então, acho que isso é um ato de coragem que você tem que começar por aí, mostrando para ele que ele está errado. É, ele falando aqui como um jovem mesmo, né? Deve sentir na pele, no dia a dia, né? Esses relacionamentos, mas esse é o momento de cortar, não é verdade? Esse é o momento de agir. Exatamente, porque aqui ele vai ter a conscientização. De repente, no momento, ele vai falar, não, é besteira. Mas às vezes ele pode chegar em casa, ele pode ver algum vídeo numa rede social, ele pode ver alguma matéria no jornal e se interessar. E ver que ele estava tendo uma atitude ruim, uma atitude machista e mudar. Nunca é tarde para mudar, né? Então, muito interessante que na sexta-feira, na entrevista da Jéssica, a gente teve um retorno muito positivo que muitos homens chamaram, contando o que eles fazem e falaram, isso é uma atitude machista, eu estou correta, eu não estou... Isso é incrível, né? Você fazer, nunca é tarde para um homem mudar, nunca. Essa entrevista é válida para as mulheres e para os homens também. Com certeza, todo mundo precisa aprender. Ele vai fazendo aquela listinha lá, fala, opa, eu acho aqui... E isso é tão importante, o homem escutar esse tipo de informação e se conscientizar. Porque tem aquele homem que vai falar, eu não faço nada disso. Tem aquele homem que vai pensar, meu Deus, eu já fiz isso com ela. Será que eu fui machista? Será que eu estou dentro de um relacionamento abusivo? Será que eu estou violentando ela de alguma maneira e eu não sei? Essa conscientização é incrível. A Maria Eduarda fala sobre os sinais, correção dos sinais e a gente tem uma matéria aqui que fala sobre isso, comportamento. A gente até falou já durante a entrevista, mas cabe a Maria Eduarda falar novamente, mas eu aponto aqui que é um comportamento controlado por parte do parceiro, grosseria, frustração com expectativas irreais em relação à parceira, crueldade não apenas em relação à mulher, mas também a outras pessoas e até crianças. E também tudo ofende o parceiro. E ele cria... É preciso identificar. Muito, porque ele cria a falsa percepção da verdade. Então ele está num círculo de amigos e ele começa a falar, lembra aquela vez que você me traiu, que eu peguei aquela mensagem? Então ele começa a mexer tanto com o psicológico dessa mulher, que essa mulher acaba achando que ela cometeu aquilo. Então isso é um sinal muito importante, é a falsa percepção da verdade. Aquela galera que compartilha a conta, né? Eu acho isso incrível, né? Apesar que há casos e casos, né? Mas é bom entender também, né, de que esse negócio de compartilhar a sua rede social, então está ali Maria e Paulo juntos para sempre. É o nome do Facebook da pessoa, até o nome, né, tem que carregar. É uma preocupação também? Eu não sei se preocupação não é a palavra certa, né? Eu acho que isso vai muito de gosto, eu acho que vai muito isso da pessoa. Não é porque ela tem um nome, ela tem uma rede social junta, que ela vive num relacionamento abusivo, que ela sofre algum tipo de violência. Mas isso talvez possa ser um indicativo, mas não é porque eu tenho uma rede social em conjunto com o meu companheiro que eu vou fazer isso. Mas é incrível, né, essas contas. Mas tem muita conta que dá certo mesmo, né? Inclusive até responde e tudo mais. Muitas pessoas que têm as contas separadas, que não dão nenhum tipo de indicativo e sofrem, e as mulheres acabam sofrendo algum tipo de violência, né? Então não sei se isso é um parâmetro tão grande. A Manu, Maggi. Duda, como o familiar próximo vejo a dificuldade de uma mulher jovem ou não subir de cargos em uma empresa ou empreender? Como você lidou com todo esse machismo no mercado de trabalho? Uau, hein? Pergunta. É muito complicado, né? Até hoje eu sofro, não só eu, né, Jéssica também é minha sócia, a gente sofre muito esse machismo por conta de sermos mulheres, por conta de sermos novas, né? Então as pessoas têm isso de, mas você sabe mesmo? O que você é mesmo? Nossa, é você que vai cuidar da minha empresa, sabe? Então às vezes acaba tendo esse preconceito. Então as pessoas, parece que a gente tem que provar para as pessoas primeiro o porquê que a gente faz aquilo. A gente precisa primeiro provar que a gente é boa para elas terem uma credibilidade. A Diana Silva fala uma coisa muito interessante, é que ela fala, Maico, existem profissões que parece que é um tabu para a mulher estar. É isso mesmo? É, exatamente essa notícia que eu comentei, né? Que uma empresa, ela teve a primeira mulher no cargo, né? Era do setor automobilístico, então era da parte de mecânica. Então hoje a gente tem muito preconceito de mulheres mecânicas, mulheres que estão na chefia, eu acho que se eu não me engano tinha mais de 5 mil funcionários que ela comandava, né? Então as pessoas, elas acreditam que as mulheres, elas só podem ser manicures, mulheres, enfermeiras, médicas, advogadas e professoras. E tem a mulher que sonha em ser engenheira, tem a mulher que sonha em ser mecânica e está tudo bem, né? A profissão não tem gênero. É, eu me lembro de uma matéria aqui de uma empresa aqui do Polo Industrial de Cubatão que colocava numa revista, na capa assim, a mulher soldadora. E está tudo bem ela ser soldadora, né? Mulher soldadora e tudo. Parece sim algo incrível, né? O assustador. Como se fosse uma coisa de outro mundo, uma mulher ser soldadora. Parece que tem uma cartilha, né? Essa profissão aqui, a mulher não pode participar. É como se a profissão, ela tivesse gênero. Somente mulheres podem ser professoras, somente homens podem ser mecânicos, né? E não é assim. E como para a mulher, por exemplo, vai dar uma palestra, palestra para vários homens? Vários homens. Existe assim, aquele homem que fica assim, meu Deus, essa mulher vai me dar uma bronca, ou então, ah, estou falando muito. É difícil também, né? É difícil, né? Acho que quando a gente vai dar uma palestra, para muitos homens a gente já, infelizmente, a gente já muda a nossa postura, né? A gente já chega com uma postura mais rude, uma postura mais séria, porque tem aquele preconceito, né? De que se a gente chegar com uma, né? Dando muita risada, é horrível isso, né? Mas infelizmente acontece. É difícil, então. Muito, é muito complicado. A mulher carrega um piano, né? Um piano, ela carrega... É. Mas a gente já melhorou muito, mas é um passo de formiguinha, né? A gente tem muito para melhorar ainda, a gente tem muito para alcançar. Tem uma pergunta interessante da dona Regina sobre a violência na terceira idade. Olha aí. Isso é uma coisa muito interessante, né? E eu acho que para essas pessoas é mais difícil chegar à informação, né? Por conta de elas já terem uma certa idade, elas já acreditaram que a vida inteira elas sofreram aquilo, então está tudo bem ela sofrer isso, ela apanhar ou ela não deixar às vezes ter um celular, ela sair. Então, é uma situação muito mais delicada porque eles não têm acesso tanto à informação, né? E quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente dá muito essa impressão de que vai ser o marido e a mulher, né? Mas tem a questão do familiar, do filho, do irmão. Com certeza. A agressão é essa, né? A gente tem muito do casal, né? Lembra do casal. E não precisa ser propriamente o marido, né? Que a gente acaba falando o homem, né? Mas, na realidade, essa briga não é só entre homem e mulher, né? Não importa o gênero. Sim. A Gabriela Feitosa. Você, como profissional, hoje, anteriormente, como você lidava no seu relacionamento? A Gabriela Feitosa fala, como você lidava no seu relacionamento? Olha aí. Antes de tudo isso, de abrir a mente de tudo acontecer, como é que era a Maria Eduarda? É bem complicado. Mesmo hoje, eu não posso falar que eu nunca vou sofrer um relacionamento abusivo. Então, hoje eu estou aqui, eu estou dando uma entrevista, eu falo quais são os sinais, eu falo tudo que a gente pode ficar atenta, mas eu não posso falar que eu nunca vou sofrer um relacionamento abusivo, que eu nunca vou passar por uma situação de violência. Mas eu acho que, antigamente, também por conta da minha criação, também por conta de todo esse processo cultural, eu sempre tive essa conscientização. E eu, graças a Deus, nunca vivi num relacionamento abusivo, nem sofri nenhum tipo de violência. Mas, a partir do momento que a mulher entende, de fato, a importância do empoderamento, da sua força, dos seus direitos, do que ela pode, que não pode fazer, isso não existe, não pode, a mulher pode fazer tudo, né? Mas, quando ela entende, ela é uma outra mulher. Inclusive, no relacionamento, dentro do seu trabalho, no seu dia a dia, é isso mesmo. A mulher, ela já é ótima por si só, mas uma mulher empoderada, uma mulher com amor próprio, uma mulher que sabe o que quer e aonde quer chegar, é fantástico. Ela ganha uma camada de... É fantástico, porque ela, as pessoas ao redor dela podem não acreditar, mas ela se olha no espelho e ela acredita nela, isso é incrível. Falta muito nas mulheres isso da gente se olhar no espelho e falar, eu posso, eu sou capaz. Então, essa é a grande chave. Quando uma mulher empoderada olha para ela e fala, eu posso chegar onde eu quiser, ela ganhou tudo. Existem histórias que, com certeza, Jéssica e Maria Eduarda passaram, já viram de pessoas ali próximas a vocês que passaram alguma informação e transformaram sua vida após uma mensagem. Com certeza, vocês devem ter muitas histórias bacanas e de fato de mulheres que viram ali uma pontinha de se abrir para vocês, conversar com vocês e falar, vocês mudaram a minha vida. Com certeza, principalmente porque antes da gente abrir a empresa de consultoria, nós estagiavamos, a Jéssica estagiou em delegacia, eu estagiei na defensoria, então a gente trabalhava diretamente na linha de frente com essas mulheres. Então, é o que a gente fala, é a gente saber receber essa mulher e dar uma palavra de apoio. Então, a defensoria pública, para essas mulheres que não têm situação financeira, uma situação financeira boa, é o primeiro órgão que elas acabam procurando, também para cuidar de pensão, de outras coisas, mas principalmente isso. Então, quando ali aquela mulher sentada na nossa mesa, que estava procurando uma pensão alimentícia para o filho, mas que a gente identificava alguma coisa e a gente alertava para ela, de que ela podia estar sofrendo violência doméstica, quais eram os direitos dela, é incrível ver como ela muda a perspectiva dela, como ela procura os direitos, como ela procura, né, que a gente tinha as casas, né, de atendimento, como psicólogo, então é muito incrível isso. A Juliana Silva fez uma pergunta aqui muito interessante, muito forte, inclusive, que ela fala aqui, Maico e Maria Eduarda, delegacia da mulher, deveria ter só mulheres atendendo? Existe, existe um tipo, ou o homem às vezes impede da mulher ter força para falar? Então, na realidade, a lei Maria da Penha, ela prevê a capacitação de todos os agentes para atenderem ao primeiro momento essa mulher, então seja o PM que vai abordar ela na rua, seja a pessoa da delegacia, né, então eu acho que por conta disso, falta, né, esse treinamento, falta essa sensibilidade, eu acho que a mulher se sentiria mais acolhida em uma delegacia que tenham só mulheres, mas não é por conta de ser a mulher, é porque talvez os homens não são bem treinados, né, bem capacitados para isso. Sim. E às vezes, muitas vezes, né, desculpa, quando a mulher, ela vai fazer algum tipo de denúncia, quando ela ainda vai solicitar uma medida protetiva, infelizmente, né, elas escutam muito, tem certeza? Não foi só um tapa, você tem certeza que você quer fazer isso? Então, assim, questionam muito o fato da mulher, então já é tão difícil a gente fazer com que aquela mulher chegue nas delegacias e quando a gente chega, tem certeza que foi isso, e não só homem, né, infelizmente tem mulheres que também têm esse comportamento, então não é exclusivo dos homens, tem certeza que foi só um tapa? Mas isso não foi antes? Você não pediu? Mas o que aconteceu, sabe? Então sempre quer achar uma justificativa para a agressão daquela mulher. Mas a mulher tem que fazer a denúncia. A mulher, ela tem que fazer a denúncia, isso ocorre muito quando a mulher solicita a medida protetiva, né? Então a mulher registra o boletim de ocorrência, pede a medida protetiva e o delegado, né, o Ministério Público, a Defensoria ou mesmo o advogado particular precisa encaminhar isso para o juiz, e em até 48 horas ele vai responder se foi concedida ou não essa medida protetiva. Só que isso é um direito da mulher e as mulheres não sabem, porque tem, na delegacia as pessoas falam, ai, não precisa, e aí ela acaba falando, é, eu acho que não precisa mesmo. Mas você vai falar dessa opção mariduada lá no momento? Não. Não, né? Nem, não posso falar que é uma regra e nem que é exceção. Tem agentes que falam, tem agentes que não falam, mas às vezes as mulheres podem chegar e não sendo falam, o que é a medida protetiva? Mas eu falo, não, no caso não tem medida protetiva, não, não precisa, né? Então acaba tendo essa inibição, né, da pessoa no começo. E como é que funciona essa medida? Eu gostaria até que você explicasse para a população, para a mulher que está ali em casa, que está preocupada, às vezes está querendo se sentir segura hoje com uma mensagem aqui, como é que ela funciona? Se a pessoa que me atendeu ali, ele não me passou de fato a informação, como funciona e tudo mais, ela pode pedir caso não seja avisado, solicitado ali? Como é que funciona? A mulher, não é só a mulher que sofre violência física, a mulher que sofre violência física, sexual, patrimonial, moral, ela tem direito a uma medida protetiva. Não necessariamente você precisa registrar um boletim de ocorrência. O que é mais comum? A mulher vai na delegacia, registra esse boletim de ocorrência e o pedido de medida protetiva é feito pelo delegado. Mas não é necessário que tenha um boletim de ocorrência. Então, na Defensoria Pública pode ser feito o pedido de medida protetiva, no Ministério Público, nas cidades que não possuem Defensoria Pública, como é o caso de Cubatão, tem a sede da OAB, então essas mulheres podem procurar para ter um advogado conveniado sem nenhum custo e também com um advogado particular. Não é obrigatório você ter o boletim de ocorrência, entendeu? Sim. Maria Eduarda Amar, estamos chegando ao final de mais um programa ao vivo aqui pela TV Câmara de Cubatão e também ao vivo pela TV Polo, pelo Canal 11. Gostaria de agradecer a todos que participaram aqui, muitas mensagens, a galera mandando muito coraçãozinho aqui. O Alexandre Cardoso continua, a participação dele aqui, ele fala como posso ajudar em questão municipal, projetos, ONG e etc. Alexandre, grande abraço para você, depois que possamos estar enviando a equipe da TV Câmara, também as nossas profissionais aqui, apontar alguns projetos. É legal, né? Um jovem querendo participar, né? É muito interessante. Inclusive a visão masculina, né? Um homem querendo entender a realidade da mulher. Quando tem um homem comentando, perguntando como ele pode ajudar a melhorar essa situação, eu acho que valeu a pena a nossa entrevista, né? É, fechamos com o Xavier Oro, né? Com certeza. Alexandre Cardoso. O jovem, mais ou menos, é o que a gente tem falado aqui, né? Eles precisam de fato ser a voz do futuro e tem que ser uma voz mais forte. Eu falo muito que, infelizmente, as gerações estão passando com o tempo e não estão entendendo o seu dever e a sua força, né? Nesse mundo tão cruel, mas que a nossa juventude, que as nossas crianças possam passar esse recado. Com certeza. E o meu sonho é ver todos esses projetos, essas ideias nas escolas. O meu também. O meu também. Vai acontecer, né? Com certeza, esperamos que sim. Maria Eduarda, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada por você pelo convite. Obrigada por estar presente aqui na TV Câmara. Esse é o papel da TV Câmara de Cubatão, levar informação e prestação de serviço com qualidade. Aqui a gente traz vereadores, prefeitos, autoridades, profissionais. As pessoas falam alguns temas pra gente, a gente vem buscando os melhores profissionais e o convite foi muito bem feito. Muito obrigada. E a galera gostou muito aqui. E olha, parece aqui que tem uma... Mano, não imagino, não sei se você conhece. Que parabéns. Foi lindo de ver. Eu falei que o apoio da família era muito importante. Olha aí, o Alexandre Cardoso, muito obrigado, Alexandre Cardoso. Olha, a Manu e o Alexandre vão ganhar o troféu dos nossos seguidores, né? Tá vendo? Da página TV Câmara de Cubatão pela participação. Lembrando a você que estaremos sempre ao vivo às 10 horas, às 15 horas e às 18 horas. Às 15 horas sempre com entrevistas e a sua participação através da nossa live. Às 10 horas com as informações da manhã, às 18, com o resumo do dia. Mas às 15 horas sempre com profissionais, a gente sempre coloca na nossa página da TV Câmara de Cubatão sobre quem vai estar com a gente um dia antes para que vocês possam participar. A Gabriela Feitosa, parabéns, mandando parabéns aqui. Então, parabéns e muito obrigada, Mariana. Muito obrigada. Posso dar um último recado para as mulheres? Deve, por favor. Faltou alguma coisa na sacolinha aí? A gente se vê para o próximo dia, viu? A gente se vê para uma próxima, né? Então, eu queria agradecer todas as mulheres que estavam aqui. Então, eu que eu claro que não é porque eu estou aqui hoje dando uma entrevista que eu estou livre de sofrer um relacionamento abusivo, que eu estou livre de sofrer algum tipo de violência. Nós, mulheres, não podemos nos calar. Então, não é porque eu estou aqui, eu me envolvo com um homem e ele não... não estou falando que ele nunca vai ser machista comigo, que ele nunca vai estar dentro de um relacionamento. Então, mulheres, por favor, denunciem. Vocês podem chegar aonde vocês quiserem. Por favor. E o telefone, mais uma vez? 180-190, o aplicativo SOS Mulher para as mulheres que já possuem medida protetiva e o aplicativo Direitos Humanos BR, além das delegacias e também dá para fazer o boletim de ocorrência online. E com essa ideia muito bacana, inclusive, já deixo a sugestão para a nossa equipe da TV Câmara de Guatão, vamos fazer uma matéria sobre esse app SOS Mulher. Ótimo, incrível, que é pouco divulgado. A sugestão das meninas aqui, da Maria Eduarda e da Jéssica para falar sobre esse tema e para você entender que você tem como pedir socorro, você pode ser ajudada, tá bom? Então, lembrando que tem todos esses telefones que foram repassados aqui e não deixem de lutar, não deixem de mostrar sua força e empoderamento. Exatamente. Sempre. Nós vamos ficando por aqui. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara de Guatão e fica o nosso recado. Fique em casa e se sair, use máscaras. Boa tarde.